Tem 15 processos, 48.049.2012, dígito 8. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, em face do AI-126.2012, lavrado pela S.F.E., que trata da fiscalização dos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270 de 2007, relativa ao nível de qualidade do serviço de energia e a não prestação do serviço público de transmissão, respectivamente, das funções de transmissão das centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A. Diretor, relator, doutor Romero Donizete Fofino, informo que há pedido de sustentação. Com o objetivo de verificar o cumprimento das disposições regulamentares estabelecidas nos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270 de 2007, a S.F.E. solicitou ao ONS informações a respeito das funções de transmissão da Eletronorte para as quais houve superação dos limites de nível de qualidade e ou para os quais se pode caracterizar a não prestação do serviço público de transmissão no período de junho de 2010 a maio de 2011. De posse das informações prestadas pelo ONS, a S.F.E. emitiu o termo de notificação 18 de 24 de janeiro de 2012, acompanhado do relatório de fiscalização, no qual foram registradas três constatações, duas não conformidade e uma recomendação. Após analisar a manifestação da concessionária sobre o referido termo de notificação, a S.F.E. decidiu, em 4 de setembro de 2012, lavar o alto de inflação no R$ 126,00, com aplicação da penalidade de multa no valor total de pouco mais do que R$ 2.745.000,00, correspondente a 0,0548% do faturamento da empresa, faturamento anual, em razão das não conformidades discriminadas a seguir. E aí tem a relação, não conformidade a N1, funções de transmissão que violaram os padrões de frequência conforme o artigo 32 da resolução normativa 270-2007. Nesse caso, levou uma multa de R$ 1.959.000,00, correspondente a 0,0391% do faturamento anual da empresa. Aí está descrito o tipo da função de transmissão, na resolução 270, na primeira coluna, a função de transmissão, padrão de frequência e o padrão de frequência apurado. Então tem uma comparação do que foi estabelecido com o padrão estabelecido e o que foi efetivamente verificado, por ver, de consequência, a diferença é o que foi transgredido. No que se refere à não conformidade N2, também funções de transmissão, que caracterizaram a não prestação do serviço público de transmissão conforme o disposto no artigo 33 da mesma resolução 270. Essa não conformidade levou a uma multa de pouco mais de R$ 786.639,00, correspondendo a essa segunda multa a 0,0157% do faturamento da empresa. Então aí, parecido com outro quadro, tem o tipo de função de transmissão, que está estabelecido na resolução 270, a duração total e a duração excedente e o nível que foi, então, transgredido. Em 21 de setembro de 2012, a Eletronorte tempestivamente interpôs recursos administrativos por meio do qual requereu a redução da multa, argumentando o quê? Então, argumento da Eletronorte que a abrangência considerada no cálculo da multa deve ser reduzida. Haja vista que das 19 funções de transmissão citadas na tabela de superação dos padrões de frequência, 6 não devem compor essa relação, pois 5 funções de transmissão foram desligadas em regime de urgência e uma foi apurada indevidamente. A avaliação do valor usado na dosimetria, referente aos danos para o serviço e para usuários, deve ser revista, uma vez que, dos 66 desligamentos informados no termo de notificação, referente às 19 funções de transmissão, que ultrapassaram o padrão de frequência, apenas 13 desligamentos impactaram em corte no fornecimento de energia elétrica aos consumidores. Ademais, a Eletronorte solicitou ao ANEL, no momento de aplicação da multa, a observância do disposto no contrato de concessão nº 58, cláusula 8, ou seja, que a transmissora estará sujeita à penalidade do valor máximo por infração incorrida de 2% do valor da receita anual permitida da transmissão nos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração. Por fim, requeriu, com base no princípio da razoabilidade da hipótese de não cancelamento da multa aplicada, a redução do percentual aplicado de 0,0391% para 0,0220% para a não conformidade N1 e a redução do percentual aplicado de 0,0157% para 0,099%. Aqui deve ter um erro, porque aqui não é redução, ele estaria solicitando um aumento, não é provável. Deve ter uma imprecisão aqui na informação para a não conformidade N2. Deve estar faltando um zero. E que, por último, que os referidos percentuais indicam e incidam sobre o valor da receita anual permitida da transmissora e não da receita total da empresa. Ao analisar o inteiro teor do recurso, a SFE decidiu manter a multa originalmente aplicada, conforme consta da análise do pedido de reconsideração, de 26 de novembro de 2012. Em 3 de dezembro de 2012, fui sorteado para analisar o assunto. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Sidney Custódio Santana Júnior, representante da Eletrobras Eletronorte. Na verdade, bom dia, boa tarde, a mesa, a diretora e os demais. A motivação das centrais de Eletro e Eletronorte, efetivamente, o segmento de transmissão nessa audiência aqui, é justamente ratificar alguns pontos que foram colocados aqui pelo relator. não é que nenhuma menção aqui de deixar de reconhecer determinadas as responsabilidades. Mas, no entendimento da empresa, essas situações já deveriam, elas merecem realmente ser uma avaliação face ao contexto dessas, elas foram colocadas, e aí a ideia aqui é reafirmá-las. Nós tivemos vários eventos aí que já foram até colocados aqui que nós queremos mostrá-los e que evidenciam aí essa proposição. Todos eles referentes, então, ao ato de infração 126, né, 2012, como foi colocado aí pelo... O primeiro refere-se à questão aí da função transmissão reator de imperatriz, na verdade, é um exemplo, e tem outras situações aí que guardam relações, onde aqui nós tivemos um lançamento inadequado, inclusive houve a acortância do próprio INS com relação a essa não conformidade, tá? E isso, inclusive, ela foi reconhecida, né? Ressalto que foi, inclusive, devidamente apurada aí pelo INS, tá? E, inclusive, até uma... Aqui, ó. Esse documento, esse registro, ele contextualiza, né? Ele evidencia essa questão, está aqui embaixo, aqui, né? Então, essa questão não deveria ser imposta aí na... Como não com desligamento imposto aí à Eletronorte, né? Nós temos aqui, essa situação bastante importante, a reconsideração dos desligamentos de urgência, né? Dos eventos que foram citados, nós temos seis, como foi relatado aqui, que há o entendimento que eles não deveriam ser classificados como outros desligamentos ou intempestivos. Eles foram de urgência, tá? Inclusive, isso, até o reconhecimento da própria... da própria ANEL, na Alta Tecna 016, da SRT, né? Onde a tela coloca lá, além do desligamento, ela... onde esclarece quais são os entendimentos e reconhece, além do desligamento, de urgência. Então, a gente reforça que, então, das 19 registros aí da inscrição de FPs, seis não deveriam ter sido dessa forma classificados. Há também a questão aí da aplicação da dosimetria, que tem, digamos assim, concurso direto na interpretação da qualidade da apresentação do serviço, onde, dos 66 eventos registrados, três impactaram com o corte de energia aos consumidores. Então, há um entendimento que aqui também deva ser revista essa questão, em função aí do impacto, do número, que refletiu aí nessa prestação da qualidade do serviço. E, obviamente, com um impacto, por consequência, na dosimetria aplicada. Aqui tem a questão também da dupla incriminação, uma vez que, o que nós estamos falando aqui é a questão dos eventos irrecorríveis. Nesse caso, desse aí, foram 21 eventos, mas, para os senhores terem ideia, desses 21 eventos, seis, efetivamente, são, digamos assim, de responsabilidade do agente de transmissão pela prestação do OEM, do contrato de OEM. Outros eventos aí são da parte de geração e outros da parte de expansão. Então, quando se faz uma análise direta sobre o contrato de concessão da prestação do serviço de OEM, da qualidade oriundo deles, daí a interpretação da empresa com relação a isso. E toda essa interpretação, todo esse entendimento, ele tem impacto direto aí na dosimetria hora aplicada. E o que foi colocado pelo relator também, que aqui a gente sintetiza, é o seguinte, é com relação aí à aplicação da receita, aqui eu uso a questão da receita total da empresa, G mais T e novos negócios, e, na verdade, é a questão, o entendimento que seja aplicado, já foi dito em outras oportunidades, mas a empresa entende e reforça essa questão aí, até por questão da força do contrato, a questão aí da aplicação, se assim pertinente, a manter em cima da receita da transmissão, do negócio da transmissão. É isso, é isso que nós temos. Procuradoria, não houve pedido de parecer. Então, a Eletronorte sustenta que o desligamento em urgência não devem ser considerados na apuração do padrão de frequência de outros desligamentos, pois não estariam aderentes com premissas utilizadas na fase de elaboração da resolução normativa 270 para definição de seus indicadores. Entretanto, conforme bem se alentou a SFE, quando da publicação da resolução 270, o artigo 20 definiu claramente que os desligamentos de urgência serão caracterizados como outros desligamentos independente das premissas adotadas e, portanto, deverão compor a apuração do padrão de frequência e outros desligamentos de todas as funções de transmissão. O eletronorte alega que um dos dois desligamentos da função de transmissão reator RT6 da SE imperatriz foi devido a uma indisponibilidade do fator de transmissão módulo geral e que, portanto, não deveria ser computado ao reator, fazendo assim que a SFT não ultrapassasse o padrão de frequência estabelecido na resolução. No entanto, em conformidade com o sistema de apuração da transmissão, o desligamento mencionado pela recorrente ocorreu no dia 3 de setembro de 2010 e não foi computado na apuração de outros desligamentos da função de transmissão reator RT6. Os dois desligamentos dessa função que foram relacionados pela SFE se referem a indisponibilidades ocorridas nos dias 23 de 2 de 2010 e 26 de 2 de 2011. Portanto, a apuração de outros desligamentos para a FFT reator RT6 da SFE peratriz deve ser mantida. A recorrente questiona os critérios utilizados para estabelecimento da dosimetria aplicada no cálculo das penalidades referentes às não conformidades N1 e N2. No ponto, compartilho do entendimento de que para o cálculo dos danos para o serviço e para os usuários não deve ser considerada uma relação linear entre o número de desligamentos com corte de carga e o número total de desligamentos mas sim o impacto do desligamento causado aos consumidores. Nesse sentido verifica-se da exposição de motivo da SFE que é a laboratura do alto de infração de que a dosimetria foi estipulada com estreita observância dos requisitos estipulados nos artigos 15 e 16 da resolução 63 de 2004 ou seja levando-se em consideração a abrangência e a gravidade da infração os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários a vantagem oferida pelo infrator a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência não se vislumbra portanto qualquer afronto ao princípio da razoabilidade alega também a recorrente que deveria ser considerada como base de cálculo das penalidades apenas a parte de faturamento que expressa a atividade de transmissão de energia elétrica sobre essa questão ressalta-se que a ANEL possui entendimento consolidado de que a base de cálculo da multa deve ser o faturamento total da concessionária dos 12 meses anterior a lavatura do alto de infração o que deve ser avaliado e obedecido na fixação das multas é que os seus valores não podem ultrapassar o limite de 2% o valor da receita das atividades de transmissão em concordância com o parecer 017.011 da PGE no presente caso verifica-se dos autos que a SFE observou os critérios regulamentários anteriormente mencionados tendo identificado ainda a existência de sanções administrativas e recorríveis inclusive algumas decorrente de fiscalizações específicas nas instalações de transmissão assim uma vez caracterizada a infração a aplicação de penalidade de multa é medida que se impõe em conformidade com a resolução normativa M3 de 2004 do exposto com base nos documentos constantes do processo voto por conhecer e no mérito não dar provimento ao recurso interposto pela Eletronorte em face do auto de infração 126.012 SFE de 4 de setembro de 2012 lavrado por aquela superintendência e portanto manter a multa aplicada no valor de 2.745.721 reais o qual deverá ser recolhido devidamente atualizado em conformidade com a legislação vigente é o voto em discussão acho que está bem também com substanciada aí as explicações todas de cada um dos itens a gente não tem dúvida não e em votação voto com o relator também voto também voto com o relator a gente decidiu por conhecer no mérito do aprovimento de recurso interposto pela Eletronorte faz o auto de infração 126.012 de 4 de setembro de 2012 lavrado pela SFE e portanto mantendo a multa no valor de 2.745.721 reais 35 centavos